Donkiss, um grupo masculino coreano que estreou em abril de 2019. Lançando música sem descanso após o último comeback, o grupo recebeu o apelido de funcionários públicos da indústria musical e cresceu sem parar. Donkiss, Donkiss, Donkiss... Do leste ao mundo. Assim como dito pelo grupo, se tornaram ídolos que partindo da Coreia conquistaram o mundo. Como será a vida dos K-idols que brilham mais quando estão no palco? Tchau, tchau. Os membros do Donkiss se deslocam juntos de manhã cedo. Donkiss promoveu o álbum lançado em agosto do ano passado e ainda assim conseguiu realizar um comeback em março deste ano. É um grupo masculino que está aumentando seu fã-clube de pouco a pouco, trazendo performances e músicas marcantes em cada lançamento. Mas durante o último recesso, houve uma grande mudança no Donkiss. Parte dos membros não conseguiram participar deste álbum por causa de lesões. De cinco membros para seis, o Donkiss não para de se reinventar. Através deles, nós pudemos dar uma olhada na vida dos ídolos coreanos. Antes do próximo compromisso, os membros do Donkiss vieram ao Salão de Beleza para serem maquiados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Kyung Jung diz que por mais cansativo que seja, é melhor estar ocupado. Sua motivação pode vir do trabalho como álbum. Enquanto o aspirante, se espera apenas pela estreia, e como idol, espera pelo comeback. Num ciclo sem fim de espera e preparo, quais são os pensamentos deles? Três horas após a chegada ao salão, a maquiagem está sendo finalizada. O cotidiano dos idols é famoso pelas suas agendas mortais. Comeback term이 짧다 보니까 새로운 곡을, 활동을 하면서 준비하는 경우가 굉장히 많아요. 안무를 배우면서 자켓 사진을 찍고 또 그 안무가 다 숙지가 되면 또 영상을 찍고 또 그 영상을 찍으면서 안무를 배우는 동시에 또 녹음을 하고 이러는 경우가 되게 많은 것 같아요. 생각하시는 그 이상일 거라고 저는 좀 자부를 할 수 있어요. 왜냐하면 저도 이 생활에 직접 맞닿기 전까지는 뭐 그냥 어느 정도 하다 보면 데뷔하겠지라고 생각을 했었는데 그 어느 정도가 살짝 말로 표현할 수 없을 정도의 강도로 연습을 해야 무대에서 그래도 50% 밖에 못 보여드리거든요. 생각하시는 거에요. 생각하시는 거에요. 생각하시는 거에요. ��을 배우게 되요. 그러니까 보컬이랑 댄스는 기본적인 레슨으로 들어가고 외국어라던가 인터뷰 수업 안 그러면 운동도 변경을 하고 있고 또 멤버들에 따라서 만약에 개개인으로 약간 프로듀싱 쪽이 조금 더 재능있다 하면 미디 작곡 이렇게도 들어가고 연기도 변경을 하는데 데뷔를 하고 나서는 연습생 때일보다는 조금 시간적 여유가 많이 없기는 해요. 정식 스케쥴을 계속 변경을 하다 보니까 Então, quando o tempo passa, a gente tem um pouco de atenção e um pouco de pressão. Então, a gente tem um pouco de trabalho que precisamos fazer. John Kiss veio produzir novas fotos de perfil. Eu gosto muito de filmes de action. Mas eu gosto muito naturalmente e muito naturalmente. Eu gosto muito de filmes. Eu gosto muito de filmes. Eu gosto muito de filmes de close-up. Eu gosto muito de filmes. A sessão de fotos foi realizada, checando-se minuciosamente cada foto de cada artista. Eu acho que a gente tem um grande importante é o trabalho. E a gente tem que ter uma live, danse na área. A gente tem que ver com o monitor, a gente pode ver com o espectáculo. Mas, em qualquer área, a gente tem que ter uma live, de um artista. Então, eu gosto muito de treinamento. Depois das fotos individuais, foram tiradas as fotos em grupo. E foi a primeira vez que tiraram fotos em grupo com os membros novos. Ficou muito difícil. Mas, na verdade, diz assim, A sessão de fotos terminou em Clima Alegre. A sessão de fotos terminou em Clima Alegre. A sessão de fotos terminou em Clima Alegre. A sessão de fotos terminou. A sessão de fotos terminou em Clima Alegre. 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 Os membros do Don Kiss estão se esforçando mais do que qualquer um. De verso em verso, estão terminando a gravação. Alegre. 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 Dentre os diversos dias do Don Quis, é apenas mais um dia. Não deve ter sido fácil andar por um caminho não padronizado. Mas mesmo que nasçam de novo, querem continuar a serem idols. Não deve ter sido fácil andar por um caminho. Não deve ter sido fácil andar por um caminho. Eu acho que é mais difícil andar por um caminho. O Don Quis são os últimos a encerrarem o expediente. Juntos, arrastam o corpo cansado em direção ao dormitório. Denham, como vocês são? Juntos! Marie, sou homem. Agora em sé. Você sente o seu propósito? Eu acho que eu acho que eu acho que é um grande desafio. Eu acho que eu acho que eu acho que é uma ideia de muito bocado. Eu acho que eu acho que eu acho muito bom, eu acho que eu acho que uma ideia, porque uma ideia de muito bom, eu acho que tem um objetivo, mas todas as coisas a gente é muito difícil. Eu acho que eu quero dizer uma vez é uma coisa mais rápida, Então, quando eu fui para o final, eu acho que como eu digo, eu acho que 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 é o K-pop que é o K-pop. Os desafios e os sonhos de se tornarem idols. Por cultivarem isso em seus corações, suas vidas brilham ainda mais. Idols coreanos, aos seus futuros brilhantes, nós torcemos! Eu gostaria de fazer um bom tempo. E também, nós também, nos brasileiros, nos brasileiros. Nós também, nos brasileiros, nos brasileiros, nos brasileiros. ebona que é a música Sim, o que é a música? Uma música hoje em nós dos primeiros dos membros que eu vou me chamar de uma música em nosso de forma um bom Jog novin 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 E passou a menina mais sem vida Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu te pego, ai, ai, seu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, seu te pego, ai, ai, seu te pego Obrigado